Olá pessoas, tudo bem? Deixem-me a direitar aqui o mic mic, que o mic mic está meio trecido. Tenho a ser porque eu estou a soltar aqui em baixo. Eu tenho que apertar isso, mas não sei, mas é da cada das coisas que eu digo sempre que vou fazer e depois, no entanto, passa-se 12 anos e é habituo-me a isso assim e depois não faço nada. Olá, tudo bem? Comigo que está tudo bem? Estou feliz? Porque, para começar, deixa-me começar já aqui com um bocadinho de autopromoção, autopromoção, não sei se já viram no meu Facebook e nas minhas redes sociais todas, nós vamos estrear o Teatro Michelense com um espetáculo de comédia. É verdade, a segunda edição do Palco Média vai ser agora no dia 4 de julho, portanto, daqui a dias, falta pequíssimo tempo. Vou começar por princípio. O Teatro Michelense cria um primeiro espetáculo, não é? Para abrir, para retomar a sua atividade. E depois, em conversa lá com o pessoal do Teatro, chegamos à conclusão que o Palco Média seria um espetáculo correr para isso, porque, enfim, há comédia, o que as pessoas agora querem a rir, depois dessa situação toda do vírus e de tudo o que 2020 tem sido. E, portanto, o ideal seria então um espetáculo de comédia, pelo que, para quem não sabe, o Palco Média é um festival de comédia que eu fiz, e fiz uma edição. A segunda edição era suposto ser este ano em abrilho, em mai, mas foi concelhada por motivos obvos, não é? E, portanto, achamos que esse seria um espetáculo correr para começar. 100 a 100 pessoas, dia 4 de julho, a segunda edição do Festival de Comédia, o Palco Média, com estes bonitos senhores que estão aqui, da esquerda para a direita, o Miguel Abrantes Potelho, o Tiago Rosa, eu, o João Gregório e o João Nuno Gonçalo, o rapazinho da Belica. Ou seja, tudo pessoal que tem dado cartas nas Comedy Sessions, tudo pessoal com material por rir, e, portanto, faça uma noite de stand-up 100% açoriona e que faça ser muito, muito fixe, é sério. Acho, por aquilo que a gente tem visto nas Comedy Sessions, Sessions, vale, Sessions, vale o mesmo a pena. Esse, convence a orientar isso, é um espetáculo solidário, ou seja, a receita da bilheteira vai reverter a favor de um fundo de emergência para os artistas da ilha de São Miguel. Portanto, vocês sabem que nessa altura da Covid, não é? Houve situações complicadas, os artistas, o pessoal, tudo que trabalha à volta de tudo o que seja espetáculos, técnicos, técnicos de som, técnicos de luz, managers, toda a gente, não é? Fica tudo mal. E, portanto, vamos fazer esse espetáculo agora e vai ser solidário, e a bilheteira vai reverter a favor desse fundo de emergência para apoiar os artistas aqui em São Miguel. O bilhete são 5 euros, portanto, é um bilhete simbólico, mesmo só para ajudar as pessoas. Portanto, pessoal, retomar a atividade do Teatro Michelense, bilhete baratíssimo, 5 euros, sem que, como de antes, a fazer stand-up, acho que, como dizer que não, não é? Como dizer que não, espetáculo no Teatro Michelense, portanto, acho que vai ser muito poeira, vai ser muito fixe. O que é que é dizer mais? Ah, os bilhetes já estão online, deixa-me ver, acho que estão, não, então. Os bilhetes estão online, podem comprar lá no Teatro, podem comprar na BOL, exatamente, na bilheteira online do Teatro Michelense, e hoje o site, esse bolo, dê problemas, eu já falei lá com o pessoal do Teatro Michelense, e dê problemas, inclusive, vocês podem comprar assim, estou a ver aqui, bilhetes para a primeira plateia, 5 euros, bilhetes para o balcão, 9.999 euros. Portanto, isso esteve a dar aqui uns problemas, hoje é um longo dia, hoje, terça-feira, mas amanhã ou quarta-feira já está online, portanto, vocês podem ir lá comprar os bilhetes, e aparecem-se, porque, por causa lá da situação toda da Covid e tal, os bilhetes vão ser lugar sim, lugar não, dois lugares sim, um lugar não, estão a perceber? E, portanto, aquilo vai encher ainda mais depressa, portanto, despachem-se para assegurar o vosso bilhete. Mais coisas? Ok, dito isso, eu, o que é que vim a falar hoje? Ah, lembrei-me de uma coisa engraçada, pessoas, porque no último podcast que eu fiz, eu falei sobre escrever, e não sei, eu já não sei, se não foi no último, foi no antepenúltimo, eu nunca fiz em 2012. Pronto, foi num podcast qualquer. E aí falei sobre o Scrivener, o Scrivener, Scrivener, é um nome muito estranho de dizer. E aí recebi duas mensagens de pessoal a dizer o que era aquele programa, gostava de conhecer, não sei o que mais, e lembrei-me, para além de falar do Scrivener, eu, de repente, tenho de fazer um podcast só a falar do software que é isso para escrever. E pronto, quem gosta de escrever, fica a conhecer o software, e os meus hábitos de escrita. Quem não gosta de escrever, olha, ao menos já aprendo um bocadinho sobre o software de escrita. Whatever. E como tal, eu trouxe-se então, essa ideia de vos mostrar então o software que é isso para escrever. Acho que é interessante. Eu, pessoalmente, como gosto de escrever, é quando penso numa ideia para um vídeo, para um podcast, essa é a minha premissa a sempre. Se fosse outra pessoa a ver isso, isso seria algo que eu gostasse de ver. Que eu gostaria de ver. Portanto, se a resposta fosse sim, porra. E como tal, eu acho que se algum dos meus, do pessoal que eu sigo, que faz podcasts, e que também escreve, depois de decidir se fazer um podcast, a mostrar o software que usa para escrever, isso é algo que eu gostava de ver. Eu ficava tipo, ah, deixa-me ver, deixa-me ver. Se ainda são pessoas. Muito resumidamente, eu não uso só um software para escrever. Eu uso vários conforme aquilo que eu tenho para escrever. Portanto, pode ser o... Aliás, mais fácil de você ir a mostrar. E para quem está a ver, eu vou partilhar aqui a janela e vou mostrar a vocês o software. Para quem está só a ouvir em formato de podcast, depois pode ir ao YouTube ver o... Se não tiver paciência, eu vou tentar aqui, à medida que eu vou explicando as coisas, vou tentar explicar de forma, a que o pessoal que está só a ouvir perceba mais ou menos o que é que está a acontecer. Por isso, não há estresse. Ora bem, material que eu uso para escrever? Software. Vou começar, talvez, pelo mais básico. Que vai ser mais fácil. O mais básico de todos que eu uso é mesmo esse. É o bloco de notas, basicamente. O editor no Word é o bloco de notas. No Macintosh chama-se... editor de texto. E há basicamente... É isso. É só uma folha preta, como vocês podem ver, e uma pessoa escreve em cima. Tão simples como isso. Eu uso isso imenso. E no Windows eu uso o bloco de notas. E eu uso isso porquê? Eu acho que é uma ferramenta tão... Digamos, simples. Simples. No sentido em que, como podem ver aqui, é uma página em branco, nesse caso uma página em preto, e letras. Eu uso muitos para, por exemplo, quando é que queres escrever um tweet, ou um post, ou quando é que queres escrever um pequeno e-mail, ou uma coisa assim, mas queres não... Para algum motivo não queres escrever diretamente na plataforma, no Twitter ou no mail. Queroes escrever primeiro para pensar bem antes de publicar. Isso é um software porque é simples. Abre e uma pessoa escreve. Não é tipo words e formatações e coisas assim. Eu uso imenso esse bloco de notas para isso. E isso também pela questão de formatar. Porque isso, quando uma pessoa faz copy, é facíssimo mesmo com os mails. Alguém manda-me um mail que é preciso tratar de uma coisa para reencaminhar para outra pessoa, para aquela pessoa tratar de outra coisa ou qualquer. Mas o mail da pessoa que me enviou, quando eu faço copy e paste para o meu mail, aquilo de formata-me tudo, fica tudo muito estranho. Esse é que dá com o botão, a gente carrega com o botão direito e aquilo faz colar especial e uma pessoa cola sem formato. Esse é isso tudo. Mas eu habituei-me, desde há muito tempo, abrir o bloco de notas, fazer paste no bloco de notas e passar para o lado. E aquilo limpa-me a formatação de tudo. Tipo, recebo um mail, quero editar um word qualquer, quero escrever só um pensamento, quero fazer o que é que seja. Eu uso o bloco de notas. Por acaso, eu uso imenso. Aposto que a maior parte de vocês estão bloco de notas aí no computador e nunca sequer abriu aquilo. porque é um software que, enfim, não é de tudo bonito. É só, repito, uma folha branca e letras. Pá, mas eu uso aquilo para caramba. Mas, esse é mais simples. Outro software que eu uso bastante é o OneNote da Microsoft, que é este. Este aqui. Isto é o OneNote da Microsoft. E eu uso o OneNote para quê? Eu uso basicamente para escrever comédia. Para escrever comédia. É verdade. Vocês não, é isso. Eu não sei porquê. Eu habituei-me imenso a usar esse software para escrever stand-up. Só stand-up. Basicamente stand-up. Os sketchs. Depois eu mostro a vocês onde é que eu escrevo os sketchs. Os vídeos. Os sketchs. Porquê? Porque isso permite-me organizar aqui, como vocês podem ver à esquerda, isso por espetáculo. Permite-me as comedy sessions, por exemplo. Um bom exemplo. Comedy sessions. Consigo organizar isso por espetáculo. Por edição. Os trabalhos que eu tenho para fazer. Consigo fazer, pegar nem um bocado e escrever o que é que seja. E depois, dentro do texto em si, dentro do texto, consigo... Para mim, visualmente, é algo que funciona. Não sei porquê, mas gostei, habitué-me a usar o software para escrever stand-up. E é isso que eu faço. Portanto, podem ver... Terceira, Canadá, sou meu espetáculo em inglês. Como podem ver... Pronto. E eu, basicamente, para escrever, como eu estava a dizer, stand-up, uso o OneNote. Ah, e depois isso... E comecei-me a habituar isso muito. Porquê? Porque, hoje em dia, já a maior parte das aplicações fazem isso. Mas quando é que comecei a usar o OneNote, sou ele e por aí o Evernote é que faziam isso, que era ter uma aplicação de tela móvel que uma pessoa, a qualquer momento, tem uma ideia, abre o OneNote e escreve, e aquilo sincroniza automaticamente em todas as partes. E, portanto, em vez de andar a tomar notas no bloco de notas de tela móvel para depois passar para o Word e depois não sei o que mais, uma pessoa escreve diretamente onde quer que esteja, em qualquer sítio. E habito-me a usar o OneNote só mesmo para escrever sketch, para escrever, aliás, stand-up e é isso que eu uso para escrever stand-up. Para escrever sketch, sketch, tipo, sketch ao vivo, sketch para fazer, para vídeo, eu uso muito o Celltax, uso muito, não, uso só o Celltax. 99, na boa, 99% dos meus vídeos são feitos no Celltax. Eu quero ver se abre aqui para vocês verem. Aqui, olha, vou abrir, vou partilhar aqui com vocês. Para vocês verem o Celltax. Acho que é este aqui. Ok, ela está a carregar. Cá está. Isto, por exemplo, ah não, ah, é abri mesmo o pior exemplo de todos. Não acredito. Ah, pronto, está aqui, está aqui. Já encontrei um exemplo bom. Eu já vou partilhar com vocês também. Não fiquem nervosos, não fiquem nervosos. Pronto. Cá está. Este, por exemplo, é o vídeo que eu escrevi um dos meus últimos vídeos em que eu falo sobre o Dia dos Assuntos, que era o debate entre o Cardenas e o cientista e tal. E o software que eu uso é esse, é o Celltax. E como podem ver, já vem tudo em forma de de diálogo. e ajuda bastante a escrever. Porquê? Porque, por exemplo, não só vendo nesse formato que é fácil de ver, de visualizar, como por exemplo, eu estou a escrever, não é? O nome do personagem. Eu faço um D, dá-me o logo de ator. E eu escrevo Olá. E faço assim, e faço M, moderador. vocês estão a ver. Ou seja, é feito mesmo para escrever esse tipo de sketch, esse tipo de vídeo. E então eu uso o Celltax para escrever, 99% dos meus vídeos são escritos aqui no Celltax. E é um software muito bom. E é gratuito. Portanto, vocês podem usar e é muito fixe. Mas, que outro software é que eu uso? Ok. Depois, obviamente, claro, como toda a gente, eu uso o... Como é que se chama? O Word, não é? O Word... Basicamente, não preciso explicar. É o Word. Muita gente usa o Word. Aqui, por causa do Word, vamos aqui em torres. Mas vocês sabem o que é o Word. Portanto, eu não preciso estar aqui e explicar. Mas, eu, sinceramente, acho que uso o Word para... basicamente... Aliás, aqui, posso vos dizer assim, deixo-te aqui à procura da janela. Está aqui. Eu uso... cá está. Eu prefiro ao... ao Word... Ok. Tenho de tentar falar e... e mostrar isso ao mesmo tempo. mais do que o Word, eu prefiro o Pages. Para quem não conhece o Pages, o Pages é o software que vem no... no... nos Macintosh. Que é basicamente o equivalente da Apple ao... ao... mas não dizia-se é que é só abrir uma coisa branca. Qual é o problema? Ou seja, desculpem-me o silêncio, especialmente se estão aqui a ouvir só. Mas porquê? Ah, fogo. É que estava a fazer-se mal. Estava a ver. a pressão de estar a gravar e a falar ao mesmo tempo. Uma pessoa tipo, bloqueia. Vocês estão a ver. Ok, eu vou partilhar o ecrão. Vocês já vão perceber o que é que eu estava a dizer. Enfim, foi um erro tudo. Uma coisa tudo. Eu estava a carregar em 10 potões ao mesmo tempo e... e depois... pronto. Enfim, este é o Pages que eu estava a dizer. E o Pages é basicamente o... o... o Word, mas da Apple. E eu, pessoalmente, prefiro este software ao Word. Mas eu uso este muito pouco. Eu prefiro porquê? Não só parece-me mais bonito, como podem ver. E depois a disposição das coisas, a forma como se vê as páginas, aqui a formatação à direita. Eu não sei. Parece-me tudo muito mais intuitivo e simples e... Enfim, não sei. Eu prefiro. Eu prefiro esse software. Mas não uso. Porquê? Porque toda a gente usa Word e... E depois vocês sabem que a Apple com as suas cenas... Por exemplo, se eu fosse gravar agora esse documento, ia gravar como ponto Pages. O que quer dizer que se eu mandasse para alguém que havendo muitas poucas probabilidades de esse alguém ter um Macintosh, essa pessoa não ia conseguir abrir e eu tinha que guardar no outro formato. E se a pessoa mandasse uma coisa para mim, em .doc, em Word, eu conseguia abrir. Mas depois, quando eu fizesse gravar, eu gravava com Pages e eu mandava para a pessoa, a pessoa não conseguia abrir. Ou seja, essa falta de compatibilidade entre o Pages e o Word e considerando que toda a gente usa o Word, 99% das pessoas usam o Word, faz com que eu também tenha que usar o Word porque senão eu tenho o duplo trabalho. Mas se fossem compatíveis, eu muito provavelmente usava muito mais o Pages do que o Word. E para que é que eu uso o Word? Para tudo. Tudo o resto. Tudo o resto que eu tenho que fazer, especialmente ao nível de trabalho, os medos que eu recebo, os relatores, essas coisas, É que toda a gente. Eu uso o Word para tudo, como toda a gente. Portanto, isso aqui não tem sem grande magia. E para concluir, o software que eu uso, mais ou menos, que eu uso, mas é para escrever livros, é o Scrivener, o tal Scrivener que eu falo há bocadinho. O Scrivener é um software que eu uso mesmo só para escrever os livros, para escrever assim coisas maiores e bastante mais complexas. Como podem ver, traz já bastantes modelos, podem escolher o modelo em branco, para drama, para ensaio, para rádio, podem ver aqui guião vídeos, isso é um modelo que eu tenho só para os guiões dos vídeos, mas o software é complexo demais para os vídeos que eu escrevo e portanto não vale a pena, eu uso mesmo o Celtax, como eu já disse. mas eu uso aqui para ficção, como podem ver aqui, eu já tenho um template só meio que se chama Romance Elders Compartes e é esse que eu uso para escrever os meus livros. Eu vou gravar isso aqui em um sítio qualquer, pode ser na secretária, estou mesmo para coisa e tal. E esse software para quem escreve livros é qualquer coisa de brutal. Pronto, podem ver isto aqui, deixa eu ver se está a aparecer. Acho que não está a aparecer, espera aí pessoas. Eu estou aqui com alguns problemas técnicos, mas não há estresse, cá está. Como podem ver, isto por exemplo é o do meu livro, o meu último livro da balada do Ernazi e como podem ver, deixa-me abrir aqui o software assim não vejo o que estou a falar. É tão complexo e tão completo mais do que complexo, é até difícil de explicar o que é que ele tem. Vocês conseguem dividir o vosso livro por actos, que é como se escreve, o acto 1, o acto 2, o acto 3 e depois dentro dos actos os vários capítulos, certo? E dentro dos vários capítulos as várias cenas. E depois vocês conseguem ter uma visão geral de, por exemplo, os cartões, isso dá muito jeito porque quem escreve sabe o que é que são os cartões. Conseguem ter os cartões por capítulo, por cena, por o que é que seja. Vocês conseguem ter uma visão geral do vosso livro que é muito importante quando se escreve. Conseguem fazer fichas por personagem, por exemplo, podem criar uma ficha por um personagem e dizer ocupação, polícia, hábitos, gosta de fumar charutos, background, teve uma infância difícil e foi abandonado pelos pais aos 12 anos, por exemplo, conflitos internos, é uma boa pessoa, mas às vezes dá por si a fazer mais coisas para atingir os objetivos corretos. Vocês estão percebendo? Conflitos externos, não se dá com o chefe. Notas, pronto, descrição, olhos verdes, etc. Vocês estão percebendo? Vocês podem fazer o que quiserem aqui. E isso para quem está a escrever é muito importante porque num livro com 300 páginas vocês vão ter provavelmente o taxista que apareceu no quarto capítulo e que vocês por acaso querem que apareça outra vez no fim para fazer um círculo completo na história, nem interessa por algum motivo. E a gente quando está a escrever, depois está um ano a trabalhar num manuscrito, depois é chato de ter que voltar atrás para procurar o taxista e para procurar os supermenores dos olhos obriga-te a ler o capítulo inteiro para te lembrares do personagem enquanto que se tiveres ali uma ficha com tudo descrito é rapidíssimo. Terás estas coisas à memória e é rapidíssimo. E podem fazer o mesmo com lugares. Podem criar aqui um novo lugar. Por exemplo, o nome do lugar de sete cidades por exemplo. Estão a perceber? Papel na história é onde mora o personagem. Personagens relacionados mas a mãe dele também mora lá. Vocês estão a perceber? Características únicas. Há um vilcão que não sei o que mais e faz parte da infância do senhor. Descrição. Sites, sons, cheiros, notas, etc. Vocês conseguem fazer aí a ficha do lugar e isso dá imenso jeito. E depois, pá, notas, vocês podem guardar a pesquisa que fazem, os templates, etc. ou seja, isso é... Ah, e depois no fim conseguem tem aqui o acto 1, o acto 2, o acto 3 e depois no fim conseguem exportar tudo no formato que quiserem. Podem exportar de vez em ebook até se quiserem. E isso dá imenso jeito. É uma ferramenta muito... Olha, estavas a mostrar e não mostrei aqui. Não me digam que estive a falar até agora e não mostrei nada. É provável. Ah, fuck. É, estive a falar até agora e não mostrei nada de vocês tiveram a ver só a minha cara, mas não faz mal. É rápido também. Isso aqui é a cena dos personagens que eu vos estava a dizer. Basicamente. Aqui é a cena dos lugares que eu vos estava a referir. Aqui as notas, aqui a pesquisa, aqui os templates, portanto, também não tenho muito para dizer. Aqui podem ver o manuscrito, aqui as páginas aquilo que aparece na página inicial, se é manuscrito, se é paperback, se é e-book. Portanto, como eu estava a dizer, depois vocês conseguem exportar isso, o vosso trabalho final, da forma que quiserem e se dá em message. Podem exportar em formato de manuscrito para enviar para edituras, podem exportar em formato de e-book de vez, podem exportar em formato de PDF, portanto, há milhões de coisas que podem fazer. É um software bastante complexo. Agora, é a Pog, é um software Pog. A gente não me lembra quanto é que é natural que eu paguei tipo 50 euros ou uma coisa assim. Acho que tem-se que é muito corre. Mas há aqueles investimentos que valem a pena. Há software que, enfim, às vezes é difícil. Uma pessoa às vezes quer um Photoshop ou uma coisa assim, são softwares de 500 euros e aí a pessoa fica aqui, agora 500 euros para uma pessoa retocar uma fotografia e de repente arranjar isso de outra forma. Mas depois há software que é muito bom, é para aí que são tipo 40 euros, ou uma coisa assim. E acho que nem que seja por uma questão, os desenvolvedores merecem esse dinheiro, que isso é tipo um depósito de um carro, não é assim, é uma fortuna. Há bastante dinheiro, não, mas não é assim. E é um software que uma pessoa depois usa durante um desafio. Portanto, há um investimento que vale a pena. Fico sempre meio frustrado às vezes quando o pessoal aplica-se para telha móvel. Eu conheço uma aplicação para telha móvel alguma coisa que ela me aporta pagar, que são 99 centos, imagina, é um euro, uma coisa assim. Então há muitos pessoal, por exemplo, vai ao McDonald's, não é? E dá 5 euros a uma das multinacionais mais ricas do planeta e não se importa de dar aqueles 5 euros, mas depois vai usar uma aplicação super pedrosíssima que alguém passou a trazer a desenvolver e pede 99 cêntimos para a aplicação e a pessoa diz logo 99 centos e não vai dar 99 cêntimos para a aplicação. 99 centos. Pronto. Enfim, isso não interessa para nada agora. Pronto, pessoas, espero que tenham gostado aqui dessa breve descrição do software, acho que não me esqueci de nenhum, do software que eu uso para escrever. Como eu vos disse, uso vários software para vários objetivos. Em regra geral, uso o editor de texto para o bloco de notas no caso do Windows para tomar notas breves e escrever coisas rápidas, uso o OneNote para escrever stand-up, uso o Word para tudo e o Pages para tudo também, é o software que eu uso para aquilo que toda a gente usa basicamente, uso o Celtax para escrever vídeos e Sketch e uso o Scrivener para escrever livros. Parece muita coisa, a maior parte de vocês usam só o Word e dizem ah, o Word faz isso tudo? Não, não faz. não faz. Cada galho no seu lugar e é habitualmente isso. Não sei porquê, esse é o lugar das pessoas que o software e o equipamento inspira. É verdade. Sempre sento à frente de um computador feio, feio, tipo, velho, lento, o que quer que seja, eu não consigo escrever. Sempre sento à frente de um computador bonito com um teclado de correr que dá, uma pessoa diz, é pá, se o teclado é fixe, uma pessoa carrega aqui e tal, dá-me pica para escrever. Essa é uma pessoa que se me sentar num sítio e eu feio, não consigo escrever, mas se me sentar num sítio agradável e aquilo inspira-me. Portanto, tudo isso para mim influencia e curiosamente o software que eu uso também não sei porquê, eu abro o Word, vejo aquela página em bronco e sinto-me desmotivado, sinto-me achote, achote. A conta que abre, por exemplo, o Scrivener ou o Celtax, às vezes quase que apetece escrever só mesmo para poder usar as ferramentas do software. É pá, deixa-me escrever um capítulo para ver se eu consigo fazer isso assim e tal e depois punho o cartão e tal. Enfim, é, cada um trabalha com aquilo que tem, cada um usa as ferramentas que tem, no meu caso, são essas as ferramentas que é isso para a criatividade. Bá, espero que tenham gostado, não se esqueçam, dia 4 de julho, o espetáculo no Teatro Miquelense e amanhã, hoje é a quarta-feira, portanto, amanhã há presidentes de junta no Facebook e no YouTube à Hora do Costumo, 9h30, está bem? Bá pessoal, fiquem bem, beijos à prima e à sogra e até à próxima. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!